Lá pra ti, eu fico sem dançar Lá pra lá, Cristo, esse aqui é o meu lugar Lá pra ti, eu venho de adiantar Sabe vocês? E eu vou te conversar no céu Entendi, eu vou te ver Eu posso conquistar tudo que eu quero Oi, então passo pra descontrolar Com jeito e bem menina Como é perfeita, como a gente comandar Se eu sou, não vou se vai enrolar Se é dano, não vai ser sua direção A minha intenção, não vou dizer E se eu me canto, vai! Se é dano, não tem, mas tem a buscar A minha intenção, não vai ser sua direção Se eu me canto, não vai ser sua direção Oh, no, 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 no Um sexo, não sei se volveria a verte Mas vou adiviná-te Bailando aqui que duvete Posa comigo um sexo Não sei se volveria a verte Mas vou adiviná-te Só me enlouquece E só tudo, tudo, tudo merece Que te diga a lo que me excita Lo que o niño precisa, baby Não importa, não me beija Sou minha ela, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tem um pouco de crescer E não te faltar, não me enlouquece Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Mas tem quem paga pra ver se vai rolar Se eu quero amarrar ou não Pois eu sou a inversão Faz a minha intenção E se quiser foi amarrar ou não Se quiser pujá Que deve se encontrar A pele não é esquecá E não me enlouquece Vem seенный Não, não, não Não, não, não Que te�er esbocai Pelo que eu quero tocar em ti E a quem quis mudar de trono, não digas que não A quem quis mudar de trono, não digas que não A quem quis mudar de trono, não digas que não A quem quis mudar de trono, não digas que não A quem quis mudar de trono, não digas que não